Música Feliz por alcançar uma marca tão importante dentro do clube e agora temos que trabalhar para de repente conseguir mais um acesso com o clube Agora, Leneca, você estava ano passado aqui no Botafogo e vivenciou todo aquele momento espetacular do acesso do time no Campeonato Brasileiro da Série D para a Série C viu o Estádio Santa Cruz lotado, diversas oportunidades a torcida compareceu em grande número o que passa pela sua cabeça? vem aí mais um mata-mata, vem aí mais uma possibilidade de um outro acesso pelo mesmo clube com uma expectativa também muito grande com relação à presença da torcida do Botafogo aqui no Santão Sem dúvida a expectativa é grande acho que não só minha, mas como de todos que está envolvida, torcida, diretoria, jogadores mas nós estamos tranquilos também em relação a isso até porque temos que manter essa tranquilidade para a gente levar para campo para a gente tentar desenvolver ali ter um desempenho bom ali para a gente conseguir mais um acesso com a camisa do Botafogo Renéca, boa tarde como é que foi acompanhar, já sabendo da classificação do Botafogo na terceira colocação os outros jogos? porque a gente conversava falando que era uma injustiça o grupo de lá já sabia como o grupo B já estava desenhado acho que vocês na concentração depois do jogo acompanharam um certo momento chegou a seu Fortaleza aos 46 minutos do segundo tempo o jogador do ABC fez o gol de empate resultando com o confronto com o Botafogo como é que foi essa expectativa, essa indefinição de adversário e esse ABC, o que você acha que eles podem aí o que você observou desse time? primeiramente a gente fica chateado por ter acontecido dessa forma eu acho que deveriam ter jogado todos nos mesmos horários até para você não ter a preferência e a possibilidade de repente você escolher um adversário ah, fala-se que não tem nada a ver tem sim acho que a chave de lá ela teve o privilégio de de repente saber os resultados e de repente combinar ali um possível adversário isso aí sem dúvida todos nós estamos cientes disso daí agora quanto à expectativa de saber quem era o adversário ela existia isso aí não tem como falar que não mas existia mas ao mesmo tempo nós estamos o nosso dilema é aquele que quem caísse nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que superar para a gente conseguir o acesso todas as equipes que estavam disputando vagas para a classificação lá todas elas são equipes qualificadas todas elas são equipes que que são difíceis de você jogar contra então nós estávamos nesse dilema quem caísse nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que superar para a gente conseguir o acesso já foi definido agora o ABC a gente já está voltado já já procurando saber algumas coisas do ABC eu particularmente já vi um ou dois jogos não jogos inteiros mas já vi alguns lances alguns momentos de jogo deles e a gente já vai procurar já está orientando já está vivendo já o ABC para a gente conseguir o resultado aqui de repente com uma vantagem para lá que isso é muito importante sabemos que vamos encontrar uma equipe muito qualificada uma equipe que vai ter as dificuldades que vai se impor as dificuldades mas também sabemos do que o nosso grupo é capaz sabemos que nós temos totais condições de de conseguir um acesso com com a camisa do Botafogo lógico sabemos que vai ser difícil vai ter os seus percalços aí no meio do caminho mas nós estamos pronto para para superar tudo isso em relação a sequência de jogos muitos torcedores ficaram também na expectativa do Botafogo terminar uma colocação que pudesse resolver a situação aqui em Ribeirão Preto que não aconteceu mas a gente dando feedback aí a série D inteira foi assim vocês decidiram em São Caetano decidiram em Belém e decidiram no Piauí como é que você vê já que você participou da temporada do ano passado essa situação de resolver a vaga jogando longe de Ribeirão Preto se você acha que vai passar o susto que você passou em São Caetano e também toda a série D olha nós estávamos até um certo ponto chateado por por não ter conseguido já a classificação na na penúltima rodada eu até mesmo antes um pouquinho porque nós fizemos jogos aí e outra a qualidade do grupo nós tínhamos ciência que nós poderíamos já estar classificado infelizmente não aconteceu foi-se até o final da 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 rodada da fase de classificatória então entendemos o torcedor também porque a gente gostaríamos de ter terminado numa posição mais próxima ali para que de repente a gente pudesse ter o a vantagem de jogar o segundo jogo em casa só que infelizmente isso não aconteceu então se você for vai para o lado bom ano passado nós conseguimos o acesso dessa forma então eu procuro ir mais ou menos nessa linha então se ano passado deu certo lógico que nem sempre é assim mas eu vou por esse lado positivo ano passado foi assim então vamos dessa forma esse ano para que quem sabe ainda não repetimos a dose do ano passado a gente sabe que o Botafogo tem jogadores de muita qualidade mas a gente já começa a observar também o outro lado como você disse eu acompanho dois jogos mas não inteiros mas eles tem do lado o Jones Carioca o artilheiro com 10 gols e o Lúcio Flávio que todo mundo sabe da qualidade principalmente nas bolas paradas você já teve algum confronto com esses dois jogadores e que já pode aí relembrar algo que para ser anulado para que essas duas peças acho que as principais da equipe do ABC não possam funcionar contra o Botafogo olha o Lúcio Flávio eu já joguei sim contra já tive já tivemos aí alguns duelos aí então acho que já é bem conhecido já a gente já já tem uma noção do que nós vamos enfrentar mas não só os dois mas como o time todo o grupo todo do ABC nós vamos ter que nos preparar para essas duas decisões então nós vamos nesse foco acho que agora preparar o máximo possível para que a gente possa aí já começar nesse primeiro jogo com o pé direito Neneka para encerrar no ano passado no mata-mata do acesso situação parecida veio o São Caetano com o artilheiro da Série D ele não fez gol em nenhum dos dois jogos e o Botafogo subiu e agora? o final vai ser igual também? olha estamos na expectativa que seja lógico que a gente não sabe que nem sempre é da mesma forma mas estamos trabalhando para que possamos repetir essa dose para que a gente possa conseguir o objetivo junto com todos que é o acesso que o Botafogo tanto almeja